Música Marcial lista com evoluções Fundada em 8 de maio de 1998 Presidente, Jerry Neves Moreira Regente, Ivanilson Souza Santos E Roberto Assis, instrutor de percussão Felipe Santiago Colégrafo, Elvis Alberto Santana Mó, Leire Gonçalves Sois Baliza, José Hilton de Jesus Dirigente, Marisa Santana Repertório variado Agradecimentos a Deus por ter dado o tom da vida Aos alunos, pais e instrutores Histórico, Picantel Baiana Afade, 2010 e 2012 Com vocês, Vantarra Municipal Cultural de Pajuca Em Jucamito Música 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.